Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a tia Samy e hoje eu resolvi procurar casas que estão enfeitadas para o Natal. Eu tô aqui andando pelo condomínio, tô vendo, tô com a minha máscara aqui, não tem ninguém, tá muito tarde, não tem ninguém pelo caminho, então tô aproveitando e tô sem máscara, porque eu tô de bicicleta também. E aí quando aparecer alguma casa enfeitada para o Natal, aí eu vou mostrar para vocês, porque eu acho o Natal uma época muito mágica, uma coisa que a gente começa a pensar, fica todo mundo mais solidário e para mim é uma coisa muito religiosa, porque simboliza o nascimento de Jesus Cristo, né, que veio para me salvar, essas coisas. É uma época muito legal, assim, eu gosto muito de reunião de família esse ano. Não vai dar para a gente fazer por causa da pandemia, eu acho muito correto, muito responsável, muito respeitoso que todas as famílias façam isso, né? Fica recolhido, cada um com seu bolinho, com seu núcleo, né? Mas a gente, eu vou mostrando, se aparecer uma casa aqui pelo condomínio enfeitada, eu vou mostrar os enfeites da casa. Aquela ali, por exemplo, tem só um pedacinho do coqueiro, tem uma guirlanda e um pisca-pisca. Olha essa daqui, gente, que gracinha, tem um bichinho que se mexe e o Papai Noel ali do lado e as luzinhas no muro. Ficou bem simples e bem bonito. Essa daqui já optou para colocar nos galhos, né, da árvore. Olha como que ficou lindo. Ah, gente, já avistei uma lá que tá super enfeitada. Essa vocês já conhecem, né? Peraí, vou chegar pertinho. É a mansão da Rafa e do Luiz. Essa aqui barra todas elas que eu já vi. tá totalmente enfeitada, toda linda. Tem até musiquinha. Papai Noel ali. Ui! Parece que eu caio. Ai! Essa ganhou. Se tivesse um concurso, essa daqui ia ganhar. Olha! Olha as projeções ali no portão. Detalhes! E aí eu tô vendo as casas enfeitadas, né? Mas olha só essa carreira de coqueiros enfeitadas aqui num condomínio que eu tô andando de bicicleta. Tô vendo esse condomínio enfeitado. Olha como tá lindo. Eu vou procurando. Se eu achar mais casas enfeitadas, eu vou mostrar. Ah, esse ficou uma gracinha com o bichinho e as luzes atrás dele. Gostei também. Que gracinha! Olha a porta de presente. Nunca tinha visto assim. tipo um embrulhão presente nessa porta. Ficou maneiro. E ali tem as bolinhas na planta. Tem gente que faz assim. Uma cascata, né? Lá na janela. Fica maneiro. Mas aí eu tava vendo aqui e daqui a pouco eu vi esse carro aqui com o negócio em cima. Olha isso, gente! O carro com aquele... com o narizinho e uma... um chifrinho, né? Que gracinha! Ai, eu queria um negócio desse no carro da Stephanie, você eu acho. Olha, gente! Papai Noel! Tem duas renas ali e uma... que ronda, né? Um muro. Ah, no portão ficou maneiro também isso aí. Eu gosto de assim, simples. Daqui eu tô vendo... hum... acho que é o Papai Noel, sei lá. Olha que lindo que tá aqui essa casa! Ai, Toy Story Mini. Papai Noel tá lá atrás. Ah, que lindo! Tem aqui um unicórnio. Eu queria tirar uma foto comigo. Peraí. Olha, gente! Os milions. E ali tem as renas, o Papai Noel. Nota de lixo aqui atrapalhando, mas o resto tá muito lindo. Isso aqui, ó, tudo azulzinho em cima e embaixo pisca-pisca. Ah, ficou lindo essa daqui também. Muito linda. Lá atrás, assim, é um muro com iluminação nova. Mal, mas parece até que é de Natal também. Bom, gente, hoje já é dia 25. Um Feliz Natal pra vocês. Sei que já vocês vão ver esse vídeo depois, né? Mas não faz mal. É o Natal todo dia. A gente tem que lembrar do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, mas agora, olha, eu coloquei essa roupa aqui que eu vou já dar minha voltinha. Vou dar uma caminhada. Só que eu vou aproveitar e vou de bicicleta. Porque eu quero mostrar pra vocês que nesse vídeo que eu tô gravando, procurando casas enfeitadas para o Natal, né? Eu tô há dias andando, andando pelos condomínios, filmando algumas coisas que eu encontro que é maneirinho. Às vezes eu encontro algumas outras coisas assim, mas aí eu não gravei, não. Mas eu vi um presépio lindo. Tinha um presépio assim no gramado de uma casa linda. Aí eu fui gravar. Nossa, não deu pra ver nada. Ficou tudo preto, escuro. Eu falei, prometi pra mim mesmo. Eu vou lá de manhã cedo e vou mostrar como que tá lindo aquele presépio, né? Tem gente que coloca o presépio. Meu sogro mesmo fazia um presépio lindo. Ele botava numa mesa, até uma fonte que saía água, assim, que todo mundo ficava olhando da onde que saía aquela água. Ele fazia uma mágica lá, alguma coisa de maneira. Às vezes ele botava peixinho. Era muito legal. E todo mundo gostava daquele presépio. Então, tem cidades até que fazem, né? Concurso, né? Dos presépios mais legais, mais bonitos, mais originais. Tem essas coisas que não. Aqui no Rio, não sei se tem algum lugar que faz isso, mas eu não vejo. Agora, nessa casa que eu vi esse presépio, eu achei lindo. Então, eu vou lá agora porque eu tô vendo assim, tem uma nuvem, gente. Eu vou fazer minha caminhada, vou pegar meu bicicleta, mas olha só essa nuvem ali. Vou mostrar pra vocês. Olha essa nuvem, assim. Parece que vai chover pra lá, né? Olha, tá muito escuro. E pra cá até que tá melhor o tempo, né? Tem um solzinho, então eu vou sair correndo e vou logo lá antes que chova. Choveu muito esses dias aqui no Rio. Choveu muito. Então, nem consegui sair muito pra mostrar, né? Mais casas enfeitadas. É legal gravar na noite, né? Porque aí fica tudo cheio de pisca-pisca. A gente tem mania de colocar muito pisca-pisca na janela, pisca-pisca nas árvores. Só que eu nem conseguia sair. Todo dia eu ia sair. Chovia, chovia. Tem chovido muito. Hoje, olha, agora saiu até um solzinho antes daquela nuvem chegar aqui. Então, agora, deixa eu ir lá, gente. Eu já tô aqui com a minha bicicleta. E ali o bichinho querendo sair. É, Pepa, fica aí. Bom, gente, já tô saindo aqui com a minha bicicleta. Vou colocar a minha máscara. Tá aqui. Sai, Pepa. Vai pra lá. Já tu tá querendo ir também. Não dá pra te levar, não. Gente, olha a ideia que eu tive. Parei aqui, peguei dois saquinhos pra proteger o celular e a câmera se por acaso chover. Depois de muito tempo, muito tempo andando pelo condomínio, infelizmente eu não achei o presépio que eu tinha falado. Eu queria mostrar pra vocês durante o dia que era um presépio lindo que fizeram. Eu tenho a impressão que era aqui, ó. Eu lembro que eu marquei pra essas plantas aqui nessa casa. Tinha um presépio aqui lindo, mas parece que tiraram. Ai, gente, que droga. Eu queria mostrar pra vocês o presépio. Não achei. Rodei tudinho, mas acho que eu tô certa. Era aqui mesmo e alguém já deve ter tirado, né? Porque o Natal foi ontem, 24, 25 é hoje. Podia ter ficado aqui ainda, né? Mas não sei se também foi por causa da chuva, né? Que tiraram que choveu muito, muito, muitos dias chovendo. E eu nem tenho passado aqui pra ver. Então, foi ruim essa tentativa de eu não conseguir filmar pra vocês. Mas eu vi uma árvore linda que eu não tinha filmado antes, que cheia de bolotas vermelhas. Eu vou passar lá de novo e vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha, gente, como ficou essa árvore linda. Com as bolotas em cima. Ela tá meio magrinha, mas as bolas ficaram lindas ali. Ali também tem papai no leozinho. Já que eu não consegui. O presépio. Aí eu tô mostrando pra vocês o que eu tô encontrando ainda, depois daqueles dias. Olha essa daqui também, que gracinha. Aquela dali, ó. Cheia de enfeites também. Essa daqui também com lacinhos. Ah, muito capricho, né? E aquela ali pequenininha, olha. Tem um Feliz Natal ali. Muito lindo. Eu já estava voltando pra casa quando encontrei esse presépio. Olha que gracinha. Não é aquele que eu falei, mas é esse aqui. Olha que lindo. Tem ali umas florezinhas aqui também. Mas olha que lindo, menino. Jesus ali, representado. Eu já tava indo embora. Já tava a caminho de casa porque as nuvens estão só crescendo. Então, vai ficar, vai chover pra caramba. Aí eu vi esse dali. Não é aquele que eu falei, mas é esse pequenininho, lindinho. Muito bonitinho, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Rodei pra caramba, mas valeu a pena, né? Achei. E comenta aqui embaixo quando é que vocês tiram os enfeites de Natal da sua casa. Quando que vocês desmontam a árvore. Lá em casa a gente tem uma tradição de desmontar dia 6 de janeiro. Eu acho que dia 6 é dia de reis. Tem festa dos reis. E aí é um dia que a gente desmonta tudo, guarda tudo. Só que teve um ano que a gente deixou o pisca-pisca lá. Quando a gente foi ver, já era agosto, setembro. Pisca-pisca lá de fora. Tava pendurado lá ainda. Aí a gente falou assim, ah, não tira não, deixa aí. Já que a pouco já é dezembro. E ficou lá. E aí, o que que aconteceu? A gente só ligou e piscou. Aí no outro ano a gente teve que tirar. Porque teve uma obra e teve que mexer na janela. A gente teve que tirar o pisca-pisca. Mas comenta aí, quando que você tira, quando que você desmonta tudo e guarda pro ano que vem, né? Pro ano seguinte. Eu adorei esse vídeo mostrando um pouquinho de casas enfeitadas. Tem lugares que enfeitam muitas ruas, né? E aqui eu acho que a tradição ainda é pouca, assim. Tem poucas casas que enfeitam. Mas se tivesse um concurso, dentre todas essas que eu pesquisei, quem ia ganhar? Lógico, né? A mansão da Rafa e do Luiz, que tá super show. Eles enfeitaram tudo e aproveitaram pra websérie também. Ficou muito show. A Ucard aí eu já vou botar aí. Pra vocês assistirem o filme completo da websérie. E muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boas festas, né? Bom final de ano. Que 2021 seja de muita saúde. Muita saúde e paz no coração. Que o resto a gente consegue, né? Muito obrigada. E eu vou correr porque o tempo, olha isso. O tempo... Tá cada vez... Começou a ventar. Acho que vai chover. Vou me mandar. Tchau! Tchau!